MÚSICA 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 Vemos nos últimos dias aqui em Divinópolis a companhia de um grande amigo, um antigo amigo dos meios de comunicação e que hoje atua no Nordeste, mais precisamente em Natal, no Rio Grande do Norte. E é claro que nós não poderíamos deixar essa passagem do Tales Ícaro aqui por Divinópolis passar despercebida. Ele que inclusive começou aqui com a gente na área de cinegrafia, na TV Candidés e fizemos essa gravação. A essa hora o Tales está se preparando já para retornar, mas a gente fez esse registro gravado para o Espaço Aberto. Prazerão te receber aqui. Obrigado, Ivanão. E quando você vê desse tamanho, eu lembro desse menino, quando ele era pequenininho, ele já era grande. É, já era alto. O Tales, vou deixar você contar essa história. Conta essa história. Gente, pra quem não sabe, eu tinha o quê? Oito, dez anos de idade, eu era pequeno. E o Evandro trabalhava aqui na... Na Alterosa. Na Alterosa. Ele era editor regional, né? E eu tinha uma vontade muito grande, eu gostava muito de TV. Então, eu fui atrás de Evandro. Sempre ia lá na TV, né? Sempre gostava de ir na TV Alterosa. Eu gostava muito do SBT, gostava muito da TV Alterosa. E... Então, eu pedia sempre ao Evandro emprego. Evandro, me contrate, me chame pra trabalhar aqui, me chame pra apresentar alguma coisa aqui, me chame pra fazer alguma coisa, me chame pra... E Evandro sempre, poxa, peraí, vou contratar você, não sei o quê, né? Tem oito anos. É, pequeno, né? Então, assim, sempre tive, assim, vontade de trabalhar, sabe, Evandro? Desde pequeno, isso, né? Desde pequeno. E aí, as coisas vieram acontecendo. Ainda muito jovem, o Tales teve essa primeira oportunidade aqui na Candidez. Eu tinha, acho que eram uns 14 anos por aí. Eu tinha uma reclamação de bairro, inclusive eu levei na TV Candidez, na TV Alterosa. Ele falou, não, leva na TV Candidez, leva lá que tem um programa do Jota Batista. Que lá eles conseguem atender também a solicitação, mostrar. Então, eu trouxe umas fotos, vim aqui, era uma sexta-feira. Eu trouxe essas fotos pra Jota Batista, né? E ele virou, não, você vai falar agora comigo no programa. Você vai comentar que eu não sei. E, tipo assim, eu fiquei, poxa, agora... Tipo assim, faltava um minuto pro programa entrar no ar. Ele fazia assim, pega o microfone, pega as coisas ali, pra eu poder participar com ele. E eu fui entrar. Assim que eu fiz essa participação com ele, eu perguntei, Jota, você não tá precisando de alguém pra anotar os recados, anotar algumas coisas? Ele sempre falava, vou ver, vou te chamar. Quais anos você tinha nessa época? Uns 14 anos. Era 2019. Acho que era depois do carnaval. E ele falava, olha, vou ver, vou te chamar, vou analisar o caso. Eu sempre ficava insistindo, ligava, falava com ele. E aí teve uma vez que ele falou, não, venha pra cá, que você fica na rádio anotando os recados. O pessoal ligava, participação, tinha sorteio. Então, eu fazia aquilo. 2009. 2009. 2009. Aí, ele me trouxe pra TV também, pra poder... Tinha MSN naquela época, tinha essas... Naquela época não era redes sociais, né? Twitter, tinha o blog dele. Então, assim, eu fazia essa atualização. O pessoal mandava as demandas de bairro, né? Eu olhava as demandas, passava pra ele, a gente participava, né? Reclamava, mandava alô pra galera. Naquela época era alô, né? É. Mandava alô pra galera. Então, ficou assim. Aí, passei um período com ele. Aí, Eduardo Silva me chamou pra poder trabalhar como câmera com ele. Olha, venha fazer umas imagens aqui no meu programa, trabalhar comigo. Tô precisando de... Era tarde, tô precisando de uma pessoa pra ficar à tarde. E assim foi. Depois eu saí, fiquei um tempo, uns três meses com o Geraldo Passos, no TV News. E ajudando ele lá e voltei pra TV. Quando eu voltei pra TV Candidés, eu trabalhei com o Marcos. Marcos me chamou pra ser... Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Ele tinha o povo na TV. E ele me chamou pra poder ser... Assim, ler as notícias, né? Ele vinha que aquele... Falava aquelas reportagens todas e naquela época não tinha TP, né? Acho que tá tudo mais fácil, né? O celular mesmo você consegue colocar um TP. E naquela época eu vinha com uma folha, né? Com as notícias do dia, selecionava três notícias e vinha e lia, né? No fim da tarde. Então, assim, cresci em Divinópolis, Evandro. Cresci bastante. E daí, como é que foi a saída sua pro Rio Grande do Norte? Evandro, a minha mãe foi morar lá, levou minha irmã. Elas estavam gostando, tava dando certo, tava tudo fluindo legal. E elas me chamaram, olha, venha pra Natal, sua irmã tá ficando só na hora. Não gostei da ideia, fiquei meio assim, não, não quero, não quero, tô com medo, não queria. E fui morar em Natal. Passei um tempo lá procurando emprego, fui procurar nas principais emissoras, fui procurar em tudo quanto é canto. Na época eu tava com 15, 16 anos. Fui procurando emprego lá e, tipo assim, eles não davam emprego, não davam oportunidade. Até então, na luta eu consegui trabalhar numa emissora lá, da RedeTV, afiliada à RedeTV. Na época era SimTV. Isso foi em dezembro de 2011, foi quando eu mudei pra lá. Então, eles fizeram uma proposta, olha, a gente tem uma vaga pra ser operador de TP pra você. Eu disse, ah, tudo bem, eu aceito, eu topo. Queria estar dentro da televisão, né? É, queria trabalhar dentro da TV, ver como é que funcionava. Então, eu comecei a ser operador de TP. Pra quem não sabe o que é operador de TP, é aquelas letrinhas que o jornalista lê, né? Quando o jornalista tá falando aqui, a gente não, né? Mas nos outros jornais, ele tá lendo, tá subindo aquelas letrinhas pra ele ler. Então, eu fui sendo operador de TP lá na SimTV. E foram surgindo as oportunidades, fui sendo operador de câmera no estúdio, às vezes precisava de alguém, dar um suporte, e eu sempre ficava ali. E assim, eu fui crescendo dentro da SimTV, ela migrou de nome, passou a ser RedeTV RN. Eu fui ser repórter cinematográfico, na externa, né? Pra quem trabalhar na rua, pra fazer o jornalismo na rua. E, então, fui crescendo, fui subindo, fui diretor de imagem, diretor de corte, fui master, passei por áudio, passei por todas as funções que tinha na TV. Fui conhecendo um pouco de todas as funções que tinha na TV. Até ir pro SVT. É, aí eu fui gerente operacional da TV Feliz. Ela me ligou, né? Passou a ser TV Feliz. E eles me... Aí, a minha gerente, eu me lembro hoje, Angélica Hipólito, eu me lembro até hoje, me recordando dessa cena. Ela me ligou, aí, como é que tá a sua vida? Como é que você tá? Ela disse, olha, sou gerente operacional aqui da TV Feliz. Ela disse, ah, então tô falando de gerente pra gerente. Ela falou, ó, tem uma proposta pra você, pra você vir trabalhar aqui na TV Ponta Negra. E ela já tinha feito outras propostas, sabe? Ponta Negra, que é o SBT lá. Ah, eu falei, ah, tô querendo, tô querendo largar, né, a função de ser gerente operacional pra poder ser repórter cinematográfico, entendeu? Então, assim, eu tinha uma ligação muito grande, né, com a TV Alterosa, com o SBT. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar lá, eu ficava assim, poxa, pensando, lembrando daqueles anos atrás, né, de aqui em Divinópolis, da TV Alterosa, daquela época, assim, fui cair na minha ficha depois. Eu disse, gente, tô hoje aqui, sabe? Sabe, não esperava por isso, foi tudo acontecendo, graças a Deus. E você selecionou algumas reportagens aí, não é isso? Selecionei. O que você destaca pra gente? Evandro, eu selecionei alguns trechos da minha época, né, desde quando eu comecei aqui, né, quando eu comecei a passar pelo J. Batista, né, no programa dele, aquelas coisas da comunidade. Vou trazer aqui o Tales, grande Tales. Aqui, Tales, ó, do meu lado aqui, pra você falar aqui os nossos endereços eletrônicos, né? Nós estamos aqui todo internetizado. É, quase chegando a 100%, né, Jota? Vamos fazer o possível, né, pra trazer de tudo o pessoal participar, né? Exatamente. E o pessoal pode participar do... Twitter, MSN... Ah, lá, você viu lá o nome, tá, olha... Volta aí, Ronaldo, volta lá. Ronaldo, volta o nome dele aí, ele gostou, ele gostou. A meninada lá do colégio já tá... Ah, gente boa lá do Jacunabuco, tá participando lá. Já começou a aparecer umas na Mostrinha. Já, 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 tá pintando lá, Jota. Não fica saliente não, hein? Eu selecionei também, no Cidade Urgente, as imagens que eu fiz aqui em Natal, ou melhor, aqui em Divinópolis. Tá trocando a cidade. É, trocando a cidade. Vândalos destroem a árvore de Natal na Praça do Santuário. Me dê imagens, me dê imagens, por favor. A Priscila fala também a respeito desse assunto. Não, Tales, me dê imagens aí, meu filho. É, olha, a árvore de Natal na Praça do Santuário está sendo destruída. O que que aconteceu? O que que aconteceu ali? Os vândalos estão destruindo a árvore de Natal da Praça do Santuário. Estudantes poderiam estar contribuindo para o ato. Isso é uma baita sacanagem, né? Olha, vejam, vejam. Muito boa, boa imagem. Tira pra mim, tira pra mim os caracteres, por favor. Volta pra mim nessa... Ah, sem luzinha, sem as luzes. Vejam, senhoras e senhores. Vejam. Vejam, senhoras e senhores. E também tem as reportagens lá em Natal. Eu acompanhei muita operação em Alcaçuz. Naquela época teve, um pouco depois, teve uma crise no sistema penitenciário lá. Não sei se vocês lembram. Que chegou no Nordeste, estourou. Então, assim, um pouco antes eu acompanhei a operação. Iam entrar lá, a liberdade a gente é mais livre, sabe? A imprensa é mais tranquila. Então, a gente entrava em presídio, acompanhava revista em presídio, operações em presídio. Tem essas imagens aí no presídio de Alcaçuz, eu entrando lá com a equipe. Nós vamos conferir. Somente hoje os agentes penitenciários, no trabalho de revista, aprenderam todo esse material aqui. Fumo, celulares, são 20 baterias de celulares. Também aqui está toda a contabilidade do crime, né? Usada pelos criminosos aqui dentro da penitenciária. E eles estavam aí tentando passar todo esse material, jogaram da ala D para a ala A, aqui no presídio. Também tem uma reportagem, Evandro, que me destacou muito também. Que estava no YouTube essa reportagem, que um menino grava um fantasma, né? O que é essa história que chamou? A gente tinha feito há um tempo atrás e, do nada, a gente estava na TV, no programa da Sônia Abrão, começou a passar essa reportagem. E eles ficam debatendo esse caso, que ficou muito na dúvida. Acho que naquela época era qualidade alta, hoje a gente está um pouco, a resolução está baixa, mas assim, na reportagem que vocês vão ver um trecho, dá para ver. Todo mundo ficou em dúvida, isso é um fantasma que está passando, isso é o que que está passando. Então, assim, Sônia Abrão usou essa reportagem nossa, essa reportagem que eu fiz. E o que que era? Ficou na dúvida. E aí tem até a espiritualista lá que estava comentando que existe mesmo esses espíritos, né? Esses fenômenos, né? Esses fenômenos. Então, assim, eu fiquei muito surpreso. Tive muitas reportagens em rede nacional, entendeu? E essa foi muito o que Sônia Abrão utilizou na época da Rede TV. Miguel Weber, aqui em Natal, não é diferente. A partir de agora, vamos acompanhar o depoimento de Guaraciara Águida, de 29 anos, moradora do bairro das Rocas, Zona Leste de Natal. Assim, eu estava deitada, né, me recuperando da cirurgia, então meu menino pequeno, de 5 anos, estava brincando com o celular. Passou os dias, no momento eu não vi nada, não percebi. Passou os dias, aí o pai mexendo no celular, viu a filmagem e perguntou se eu já tinha visto. Eu disse, não. Ele disse, olha aqui, Guaraciara, essa filmagem que Guido fez. Aí, quando a gente olhou, presenciou algo estranho. Foi que aí a gente deu perceber que parecia, assim, tipo, um espírito passando na frente da TV, né, na filmagem. Não poderia ser pessoa, porque só estava eu e o menino no quarto e a moça na cozinha fazendo as coisas. Então, daí, então, a gente queria perceber, saber o que era, porque gente não era. Saber que algo teria, estava ali no quarto sem a gente perceber, né, só veio perceber através da filmagem. Mas, medo, assim, não senti. Eu estava deitada assim, aí, quando ele se levantou, ele passou aqui no banco da televisão e passou bem ali. Na madrugada da segunda pra terça, eu dormindo, quando eu abro o olho, eu vi como se fosse um homem em pé alto, moreno, olhando pra mim, dormindo. Só que eu não vi o rosto. Fechei os olhos, abri de novo, do mesmo jeito, comecei a orar. Rezei a oração de São Miguel. Quando eu abri o olho de novo, já tinha sumido. Então, pode ter relação com esse vulto da sexta-feira que a gente viu, né. Porque depois dessa filmagem que a gente comentando, aí que a gente pode ter deduzido que pode ter sido a mesma pessoa, o mesmo espírito, né. É impressionante. Tá, esse é o melhor apresentador, o Miguel Weber. Esse programa não existe mais, mas o repórter, inclusive, que fez a matéria é o Genésio Pitanga. Só que o assunto continua sendo comentado até agora. Porque é impressionante você ver aquele vulto passar e, pro lado que ele tá indo, você pode perceber, já é a parede do lado da cama da menina. Então, ali não tem saída. Se fosse uma pessoa, teria que voltar. Ele deve ter, como acontece com todo fantasma que se preze, atravessado a parede, né. Daqui a pouquinho a gente comenta esse respeito. Evandro, outra reportagem também que eu fiz que me chamou muita atenção foi na época da pandemia. Um professor de uma escola, é bem triste essa notícia. Um professor, ele enterrou a aluna, sabe. Ele tinha um caso com essa aluna. Foi uma notícia bem triste. Eu lembro, assim, que a gente sai com as pautas, né. Eu lembro que eu tava com a pauta, era a minha repórter na época, eu trabalhava com a Andréia, Andréia Freitas. E o meu produtor, Bruno, ligou. A gente ia fazer uma matéria de uma água que tava vazando, sabe. Que tava acumulando dengue. E a gente ia fazer essa reportagem. Só que a gente chegou no meio do caminho, o Bruno falou, olha, moldou a pauta de vocês. Vocês vão pra porta da delegacia pra tá acompanhando esse caso. E o rapaz, o suspeito, né, o professor, ele tá lá na delegacia. Ele vai sair na viatura, vocês vão acompanhar e ir até o local. Pronto, a gente ficou a tarde todinha. É muito triste essa história. Eu fiquei acompanhando, sabe, pra poder pegar imagens, pra poder pegar... Porque, assim, no início a polícia deixou a gente entrar, mas depois eles não deixaram, não, fica do lado de fora. Então, assim, eu tive que... Essa matéria foi repercussão nacional, então, assim, eu tinha que poder pegar a imagem. A gente tem que pegar a imagem, a gente tem que mostrar o melhor ângulo. Lembro que eu fui na casa vizinha, eu tinha um mato e uns cachorros. Ela disse, não, você pode entrar. Aí eu entrei nessa casa pra poder botar a câmera no tripé pra poder pegar a imagem. Não ia mostrar lá os detalhes. Mas, assim, só mostrar o trabalho dos bombeiros, o trabalho da perícia, o que eles estavam fazendo lá, pra poder ilustrar a matéria e chamar mais atenção. Se quiserem ver um trechinho aí dessas imagens aí... Vamos conferir, então. E um professor confessou ter asfixiado a amante e enterrado o corpo no quintal de casa em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal. De acordo com o suspeito, que era casado, a jovem pressionava pra que ele assumisse um relacionamento e um filho de oito meses. O corpo de Letícia de Irajara da Silva, de 23 anos, foi encontrado nesta quarta-feira. Ela estava desaparecida havia duas semanas. Segundo as investigações, a jovem teria ido jantar na casa de Rubens Paiva, que foi seu professor e com quem manteve um relacionamento. Ele estava sozinho e sugeriu que a ex-aluna dormisse lá. A esposa o havia deixado depois que descobriu a relação extraconjugal. No primeiro depoimento à polícia, Rubens negou que o encontro tivesse acontecido. Durante conversa com a sobrinha da vítima em uma rede social, disse que o jantar teria sido cancelado. Segundo o professor, Letícia alegou que estava ocupada e não teria aparecido. Evandro, eu também fiz uma operação com o Rogério Fernandes, um repórter lá. Lá na TV Ponta Negra tem bastante profissionais, sabe? Bem antigos, de grandes nomes, que são grandes professores. E nessa época eu estava numa comunidade lá e a gente estava um ao vivo, fazendo um ao vivo por Patrulha da Cidade, nosso programa policial que a gente tem lá, com análise em Lídia, de grande audiência lá no Rio Grande do Norte. E a gente foi surpreso com um tiro. Do nada começou um tiro. Então, assim, a gente ficou lá, meio escondido lá, eu tentando mostrar algumas imagens. A gente ficou com medo, sabe? Poder ir. Então, assim, a polícia estava lá. Então, assim, eles falavam, olha, venha pra cá, venha, venha, não sei o quê. Foi dando mais liberdade. Eu fiquei no dia, na hora, né? Você está lá, você vê um... Assusta, né? Você está lá, o barulho do tiro é muito grande. E ao vivo, prioridade. Estão chamando aqui o Rogério. Coloca o Rogério. Ok, Renato, nós estamos de volta aqui do Comunidade do Mosquito. Agora há pouco houve um disparo. Por isso que a gente está aqui, em volta aqui da viatura, porque não pode sair daqui. Houve tiros ali, a gente escutou tiros. Vamos por aqui devagar, devagar aqui pela direita, pela direita. Aqui nas viaturas, força tática. Não no batalhão, o capitão Leonardo foi lá pra frente. Ele pediu pra que a gente não adiantasse. A gente vai tentar. Eu vou pelo menos pra cá, que dois policiais não é possível que eles vão atirar aqui, né? Olha, foi pra lá, mais ou menos, os tiros. Outra também, Evandro, que me chamou foi uma chacina que aconteceu em Maracajáu. Era numa duna, em dunas. E cada corpo estava em um local diferente. Então, eu fui... A gente ia à TV Ponta Negra... Eu estava largando o plantão. Eu estava largando o plantão de meio dia. Quando chegou pra gente, que tinha sido na madrugada, quando chegou pra gente, a gente foi investir na história. Foi eu e Val, o repórter da época. A gente investiu nessa história. Eu tive que ir pra Maracajáu. A gente é o quê? Uns 70 quilômetros de Natal pra poder ir acompanhar. E assim, lá é um rio. Eu tive que atravessar com água aqui, pra poder pegar imagens. Tipo assim, em um raio de um quilômetro travam os corpos. Então, eu tinha que ir com água aqui, atravessar a areia. Com tudo, a dificuldade pra poder filmar, entendeu? Pra poder levar. Teve lugar que a perícia não chegou. Eles tiveram que trazer na carroça os corpos. E eu tive que ir em cada local... Acompanhar. Acompanhar pra fazer as imagens desse resgate, sabe? Desse negócio. E chamou muita atenção. Os anores da praia de Maracajáu, cartão postal do estado, localizada no litoral norte, viveram momentos de tensão neste sábado. Após quatro corpos com marcas de tiro serem encontrados em meio à vegetação das dunas que cercam a praia. Inicialmente, foi localizado um casal. Para se chegar ao ponto de difícil acesso, nosso cinegrafista Tales Ícaro teve a ajuda de moradores de Maracajáu. Pelo caminho, rios com água pela cintura e mata fechada. O homem identificado como sendo o Wilson... Evandro, também, o que me chama a atenção, o que uma matéria que me chamou... Uma matéria que eu gostei muito de fazer foi quando a minha gerente também me ligou no fim do dia. Ela disse, olha Tales, eu preciso de uma equipe para poder fazer a chegada da vacina. Eu acompanhei muitos casos na porta de UPA, gente desesperada que pedia, gente, me ajuda, meu pai está morrendo, minha tia está morrendo. A gente acompanhou muitas histórias tristes de gente que perdeu, sabe, durante a pandemia. E quando ela me ligou, olha, preciso de você hoje para acompanhar a entrega das vacinas. Então, assim, foi uma honra muito grande eu poder registrar esse momento, a chegada das vacinas. A chegada das vacinas lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Porque era uma esperança, né? Estava todo mundo aqui esperando aquele momento, esperando a chegada das vacinas. Então, assim, isso foi um momento muito marcante. Um desembarque aguardado com esperança por toda a população. Já passava da meia-noite quando o avião da empresa Aérea Azul pousou no aeroporto internacional Aluísio Alves, no Rio Grande do Norte. A cada caixa de vacinas retirada da aeronave, um momento de esperança que entra para a história. Vanda, essa daí é bem legalzinha. As belezas de Natal. Natal é a oitava, foi uma das oitavas destinos mais procurados no mundo, viu? Ah, é? Bem bonito. Um site elegeu o Natal o oitavo destino mais procurado do mundo. Com uma paisagem dessa, não fica difícil entender por que Natal aparece como o oitavo destino mais procurado pelos turistas em todo o mundo. E o primeiro mais lembrado aqui no Brasil. A notícia já animou o setor turístico aqui no Estado. É sinal que Natal está sendo lembrada. E todo mundo fica eufórico com essa notícia. O Tripa de Vaz é um dos sites de viagens mais visitados no mundo. Aí, você indo a Natal tem divinopolitano. Na verdade é de pimenta, mas foi criado aqui e já é divinopolitano. Indo a Natal ao Rio Grande do Norte tem um divinopolitano de referência. Já encontrei, viu? Eu estava em Ponta Negra uma vez e sem querer, assim, eu vi um carro na minha frente com a placa de Divinópolis. Aí, o rapaz veio, a gente começou a conversar, ele falou que sempre faz essa rota Natal, Natal Divinópolis e vem buscar sempre roupa aqui para levar para lá para vender. Natal, Divinópolis tem bastante gente lá, representatividade lá. Olha aí, está vendo? Vá para Natal que você não estará perdido. Se ele não estiver na TV, ele vai ser seu guia, ela vai te dar as informações. Com certeza, pode me procurar lá também. Quem quiser tem minhas redes sociais, Evandro. Como te acessar? Thales, Ícaro TV, Thales, TH, dois L's, Ícaro com K, Icarra. Está aparecendo aqui nos créditos. Thales, Ícaro TV, tem meu Instagram. Fale lá comigo, se quiser alguma dica, conversar, acompanhar meu trabalho. Tem muitas reportagens minhas lá nas minhas redes sociais, no meu Facebook, Instagram, TikTok, Kawai. Todas as minhas redes sociais, eu estou tentando postar aí meu trabalho aí. Quem quiser poder acompanhar aí. Para terminar, uma pergunta. A gente ficou aqui. Qual a importância da TV Candidés na sua vida? Evandro, sem a TV Candidés, sem a oportunidade do sistema IPA que o senhor Mairink me deu, J. Batista me deu, eu não era nada. Eu acho que eu era, assim, uma pessoa que não sei o que eu estava fazendo. Mas, como eu comecei aqui na TV Candidés, fui conhecendo, fui buscando. Aqui em Divinópolis, Divinópolis foi meu pontapé inicial. Aqui na TV Candidés foi minha casa que eu comecei. Então, assim, foi o pontapé. Hoje o que eu sou, cada dia aprendendo mais. Mas, o que eu sou hoje foi graças aqui, graças a Divinópolis que eu comecei, que eu vim aqui. Então, assim, fico muito feliz. Toda vez que eu sempre venho a Divinópolis, sempre gosto de vir aqui nos programas, de ver a galera, de ver os amigos, de reencontrar você, de conversar com você e de trocar ideia. Gosto muito. E a gente gosta muito desse menino. Te deseja muito sucesso. Evandro, muito obrigado. Obrigado a todos. Quero agradecer demais. Agradecer também a minha TV Ponta Negra, a minha casa, uma emissora muito boa de trabalhar, a minha gerente Angélica, as meninas, Dona Miriam, Dona da TV, Micarla, Rose e Priscila. Muito obrigado pela confiança no meu trabalho demais. E vocês, todos vocês, né? Vocês que estão em casa me acompanhando, os telespectadores que estão acompanhando. Graças a vocês eu sou isso, né? Graças ao telespectador aí. Graças a essa força de vontade sua, Thal. Graças a vocês.